A partir do dia 10 de março, a Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão abrirá as inscrições para o programa habitacional, destinado a famílias de baixa renda. Os interessados em participar devem ir até a Secretaria para buscar a relação de documentos, para assim efetuar o cadastro. Nesse mês de janeiro e fevereiro, nós estamos fazendo um check-in já de todas as inscrições que já foram feitas, que são em torno de 700 inscrições. E a partir do dia 10 de março, então, nós estaremos recebendo novas inscrições. Também é importante lembrar que as pessoas podem estar nos procurando já nesse período para retirar a relação de documentos necessários. E a partir do momento que a gente reabrir dia 10, elas poderão estar agendando o seu retorno para vir fazer a inscrição. Para que não fiquem muito tempo esperando, então já vem com o horário marcado para fazer essa inscrição. São vários documentos, por isso que a gente pede para que venham até aqui para retirar essa relação. São documentos da família, são documentos negativos de cartório. Então, certidão de nascimento de todos, da família, de casamento, do casal, ou separação, ou óbito. Então, são vários documentos importantes que venham até a Secretaria para retirar essa relação. E para aquelas pessoas que já se inscreveram no programa habitacional em anos anteriores, é necessário ir até a Secretaria para atualizar o cadastro. Estar cadastrado no Cade Único, que é um programa do Governo Federal, que é a partir desse cadastro que você está apto a se enquadrar em todos os programas disponíveis no Governo Federal. Esse cadastro único, você tem que ter uma renda de até R$ 1.600,00 na família. Se não estiver nesse cadastro, então já não pode ser incluso no programa de habitação. Quem se inscreveu antes de 2012, nós pedimos para que venham novamente refazer a inscrição, para que nós possamos já estar contabilizando agora. Outra coisa também que impede a inscrição é quem já recebeu uma moradia do programa de habitação e que tenha vendido ou trocado. Então, nesses casos, nós não estamos disponibilizando a nova moradia. A Secretaria de Assistência Social também dispõe de outra modalidade habitacional, destinado às famílias que possuem terreno, mas não possuem renda para construir ou reformar a residência. É um projeto inovador, que é da Secretaria de Planejamento. Eduardo Chiré, então, conseguiu esse programa, que é o programa das casas pulverizadas. Então, quem tem o terreno, mas que não tem condições de construir a sua casa, ou está com uma casa já precária, que precisa de uma reforma, então já vamos construir uma casa nova ali nesse terreno. Lembrando que também o público é o público do Cade Único, com a renda de até R$ 1.600. E aí ele vai ganhar a casa onde tem o terreno. Tchau.